Bom, vou chegar aqui bem devagarinho, porque é o seguinte, o negócio aqui é covardia, todo mundo fantasiado no aviões, mas aviões fantasy tem umas personalidades belíssimas, como essa gata que vem, olha só o visual dela. Bom, me fala, mais uma vez a gente se encontra. Mais uma vez, no Pupari, né? É, no Pupari. E agora no Fantasy. Bacana, você está participando lá do Tony, Tony Nunes, na nossa TV diária. Eu só sei de palco lá. É, me fala um pouquinho como é poder estar aqui curtindo o aviões, essa noite que você veio linda e maravilhosa, mais uma vez de Pedrinho. Foi, é um prazer estar no Munch, e é um prazer também estar no aviões, né? Não dava para perder ainda mais uma festa tão temática como essa, né? A Camila Iviana, ela se destaca pelo charme, pela beleza e pelo talento. Me fala um pouquinho dos seus projetos que você está preparando, seu futuro. Agora, né, eu continuo no Tony, estou trabalhando como blogueira também, e engajando também a carreira de modelo, modelo fotográfico, né, porque eu sou pequena. Agora, me fala, Camile, qual é o seu blog para a galera que está em casa, quem quiser visitar? É mais digital influência, que é no Instagram, que é arroba Camile Viana. Aqui para vocês no vídeo. Camile com Y. Camile com Y, Camile Viana, para vocês no Munch. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Paulo, eu que agradeço. Linda! Tchau, amor, obrigada. Sai daí, eu volto já! Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo, lixo, cê bate brincadeira Então é aqui, seu futebol tô na quarta-feira E por acaso esse cartel É o beijo que me trouxe na lua de mel É o beijo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se dirigir Eu já vi dois fogões Que recepção, um a zero Não sei se tô na cara dela ou faço em você Eu não vim atrapalhar essa noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama de salsas Tome aqui os cinquenta reais Não sei se tô na cara dela ou faço em você Eu não vim atrapalhar essa noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama de salsas Tome aqui os cinquenta reais Ei, novinhões E por acaso esse cartel É o beijo que me trouxe na lua de mel É o beijo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que recepção, um a zero pra minha intuição Não sei se tô na cara dela ou faço em você Eu não vim atrapalhar essa noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama de salsas Tome aqui os cinquenta reais Não sei se tô na cara dela ou faço em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama de salsas Tome aqui os cinquenta reais Não sei se tô na cara dela ou faço em você Eu não vim atrapalhar essa noite de prazer Pra ajudar a dama de salsas Tome aqui os cinquenta reais Não sei se tô na cara dela ou faço em você Eu não vim atrapalhar essa noite de prazer Pra ajudar que lhe satisfaz Tomem cinquenta reais Pra pagar essa cachorra Vem abração Eu tô com mais um amigo e parceiro Tá aqui, ó O super-homem, Deus dente Super-homem do Nordeste Ele, olha aqui Me conta Como é que está sendo Poder prestigiar a festa Sempre é bom prestigiar aviões, né É uma banda que a gente não pode faltar E prestigiar esse orgulho Uma banda que a gente acompanha já há muitos anos Há 14 anos E não podia faltar essa festa linda e maravilhosa Com certeza, Raidardo Como é que tem sido o sucesso? Você tá imprimindo lá com a Saí Select? A Saí Select é um empreendimento novo, né Nós estamos agora já com a terceira loja E esperamos agora chegar a quarta e quinta loja O mais breve possível Que é uma loja que veio realmente pra ficar O A Saí Select Ele veio realmente pra marcar a inovação do A Saí Um método diferente de trabalhar com a Saí dentro de Fortaleza Tamo junto Grande internet Valeu, Raidardo Um abraço Que é uma loja que veio realmente pra marcar a inovação do A Saí Estou pronto e já conto com o ponto final Quer saber? Não sei me expressar direito Mas com meu jeito errado Resolvo dizer Tenha pressa Não espera Melhor achar alguém Era isso Eu vou dançar Seu caminho Eu vou seguir Melhor achar alguém E quando alguém batalha Com o seu cabelo Volando no chão E tentar roubar o mesmo Não pense em mim Não pense em mim Ele dá a mal Alô, Ingrid Se alguém tenta segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não pense em mim Não pense em mim Ele dá a mal Alô, Ingrid A gente pede Quem senta certo Estou pronto e já conto com o ponto final Quer saber? Não sei me expressar direito Mas com meu jeito errado Que eu vou dizer Que minha pressa Não espera Melhor achar alguém É isso Eu vou dançar Seu caminho Eu vou seguir o meu E quando alguém batalha Você perdeu Volando no chão E tentar roubar o mesmo Não pense em mim Não pense em mim Ele dá a mal A outra pessoa Se alguém tenta segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não pense em mim Não pense em mim Ele dá a mal A outra pessoa Se alguém roubar o seu cabelo Não pense em mim Não pense em mim Ele dá a mal A outra pessoa Se alguém tentar segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre em mim Vem me dar uma outra pessoa Música